E olha só aonde que estamos hoje, sim exatamente, estão vendo lá atrás zona, é a Ladybug em carne e osso, só que ela é super gigante, talvez daqui não dá nem pra perceber muito, só que ela é gigantesca, aham, e nosso objetivo hoje é se equipar nessa ilha de Lucky Block e enfrentar essa Ladybug gigante, fechou? Se vocês estão comigo já deixa um like, se inscreveu se ainda não for inscrito e ativa o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias, e a palavra secreta hoje vai ser Ladybug, é uma palavra bem difícil, quero ver quem vai conseguir comentar, e também tem meu Instagram aqui na descrição, podem estar lá me seguindo, eu posto várias coisas e várias fotos, tá bom? Agora vamos parar de enrolar, então vamos pular ali, tem que tomar cuidado pra não cair, né, imagine, calma, pulou, pulou e pulou, boa, e cai aí Ladybug, já vou, deixa eu começar a quebrar aqui, tomara que venha a sorte Começou, não começou com azar, mas também não veio sorte, ih, o que aconteceu? Vai explodir, eu não vou abrir, acho que vai explodir, ai, se explodir já era a ilha, por isso que eu não vou abrir agora Só no final, né, cada coisa, calma, quebra aqui, um monte de porco, e veio um pastor também, o que é isso? Ó, conseguiu uma espadinha legal, ok, quebrou aqui, a estrela do Nether, isso aqui é muito bom, se não conseguir algum, tomar Lucky Block, vai dar pra deixar lá 100%, ah não, esse bichinho não, 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 não acredito Esse bicho, ele é muito chato, esse coelho aqui, sabe, calma aí, ah, tá, tá, deixa, sai o menino aqui, porque não faz questão, pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui, e pode vir, coelho do mal, pode vir, não, pode vir não, 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 morre Opa, eu quase morri de novo pra esse coelho, cada coisa, viu, ah, tá, sai daqui, porco Vocês viram isso? Sai, pronto, tirei os porcos daqui, olha, muito bloco, daqui é bom, porque dá pra não chegar lá e derrotar a Luribug, exatamente Ah, deixa eu ver, quebra aqui, até agora não tá vindo muito, ah, não, sai, bruxa, sai, morre, não, 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 ah, droga, ela jogou veneno em mim Acredito nessa bruxa, viu, ah, tá, ui, minério, minério é bom, e deu até bolo, calma, come, come, hum, muito bom, ok, vamos que, ó, aí já conseguimos Dar uma armadura de ouro, não é lá aquelas coisas, né, mas de alguma coisa Vê de novo esse pastor aqui, meio estranho, ah, tá vindo muita coisa não, hein, aí eu tô morrendo de calor nesse, perto desse sol aqui Sai daqui, pastor, e a mãe fica ali, ó, ó, peguei um arquiflete, daqui é bom Ah, não, 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 pera, ah, não acredito, não, 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 nossa, raiva, eu só tô morrendo Eu só queria pegar um super forte e derrotar essa Luribug, aham, olha, peguei um arco aqui bolado, hein, deixa eu ver Boa, posso até jogar o meu fora, que não vou precisar, quebra aqui, quebra, quebra, hum, é, não tá vendo Mas, que chato, viu, eu tava contando muito se eu conseguisse um peitoral diamante, imagine Ah, é, também não dá muita coisa, não, mas dá pra pegar essas maçãs aqui, ó Porque se eu pegar ouro, nossa, dá pra fazer maçãs super forte Ah, não, 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 acho que daqui tá, tá enfeitiçado, viu, porque só vem azar Certeza que foi essa Luribug aí, com o mal, que ficou jogando, ah, ele aqui bloqueou Ai, não, corre, ah, não acredito Ela explodiu, ela explodiu Tá, pera, será que consigo ainda? Ui, boa, veio diamante, boa, 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 pegou E agora, olha, dá pra quase fazer um full set diamante, hein, tá quase Falta pouquinho, deixa eu ver se consigo acertar a flecha daqui É, ei, Ladybug, deixa eu ver aí Acertei? E acho que não, hein Será que eu tô passando? Não é possível Ah, não tá chegando, pera Jogou? Cadê, cadê? Não vai Eu não consigo Mas quando chegar lá, nossa, tem dó dela, hein Ui, mais diamante, agora sim, agora dá pra fazer um full set diamante Tranquilo, exato, tranquilo Tranquilo Ah, terminar de quebrar aqui, vai que eu consigo alguma maçã Será muito bom, inclusive Maçã Ah, daqui não dá muita coisa, olha lá, aquelas coisas Ui, nossa, agora tá vindo Só por que eu ia falar que tá vindo sorte agora Ah, disso Tá, mas, ó, mas se for comparar antes, nós estamos com bastante sorte Sai daqui, ó, flecheiro Eu não quero você aqui, não Não tem nem espaço pra mim Se girar pra dois Quebra, quebra Ah, viu Viu um zumbizão gigante Nossa, ele congelou o tempo Joga ele Boa Joguei esse zumbizão Ui Agora sim, agora sim Estamos falando a mesma língua, hein Taca, veio a tão esperada maçã Que eu queria Sim Dá pra pegar até essas link blocks e fazer ela 100%, ó Fica vendo Coloca E faz assim, ó E tem uma link block 100% E fica Tu vê o que que vai vir Calma aí Tá, 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 tá Pera Colocou e É, não Bloco 100% É, é, né Mas Tá bom Fazer o que, né Vamos quebrar Quebra, quebra, quebra Ui, tem uma poção ali Tem uma poção aqui Eu quero essa poção Joga isso fora Joga 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 E Uou Temos uma Poxa De que é muito bom Joga daqui fora E Vai, por favor Só maçãzinha Dá umas maçãs aí Por favor Fia Ah, eu não quero mais Mais disso daqui Eu tenho bastante já Mas tá bom Como eu já tenho bastante coisa Eu vou, é Fazer já O meu peitoral Todas as coisas Que eu tenho direito Calma Coloca aqui assim Joga isso daqui fora Que eu não vou precisar Joga isso também E tá Ah Aqui, aqui, aqui Tu vê Ó, primeiramente Vamos fazer um peitoral Depois vamos fazer um capacete E depois Uma bota Exato, exato Pronto Coloco pronto E pronto E por último Vamos pegar uma calça Importante Prontinho Vamos colocar E agora sim Estamos Fortinho Vai, estamos fortinho Não super Mas estamos fortinho Ok E vamos agora Dar pra Ladybug Vamos que vamos Calma aí Ei Ladybug Tô chegando Quero só ver Você me derrotar Porque é impossível Não vou falar que é impossível Porque vai que Você me derrote Mas eu vou tentar Super te derrotar Pera Pera Chega aqui Chega Vai, vai, vai Tô chegando Tô chegando Ai, tem um gatinho Me esquina Pera Tô chegando Tô super perto Olha o tamanho dela Paraca É literalmente Uma Ladybug gigante Toma a maçã Toma uma Hero Potion E bora pra ataque E aí Ladybug Bom Calma Vou te derrotar Como se fosse super fácil Você que já pode ter De jogado aqui de cima E eu que vou fazer Tchau Ladybug Eu consegui derrotar Ladybug Eu não acredito nisso Veram o tamanho dela Vocês viram? Ela morreu Nossa senhora Eu vou Agora sair correndo daqui Antes que sobe pra mim Vai que aparece o cat no ar Dessa vez